Música Bem-vindo de Catiguá Vem de Catiguá, né? Cedral, né? É isso, né? Ah, é? Olha lá Ele vai parar aqui no meio da rua? Fecha aí, ó Fecha aí, rapaz Aproveita, não tem ninguém Sai do sol, não é? Sai do sol Por que que você tá no sol? Ixi, abriu um buraco aqui Vai buzinar bem na orelha, né? Vai buzinar bem na orelha, né? Bez? Ó E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Eles sabem, né?